É isto, está ligado? Ei, Cid, vamos ver o que é que vamos hoje aprender Quero saber o que faz o mundo girar Quero aprender, conhecer, explorar Oh yeah! Como é que isto funciona? Porquê que aquilo se transforma? Como é que isto adquire esta forma? O que acontece no céu? Eu consigo voar O mundo não para e eu quero explorar Tenho muitas perguntas e ideias geniais Sou Cid, o Cid de Ciência O Cid de Ciência